Oi gente, hoje eu estou aqui porque eu quero fazer um desabafo, como se eu sou uma pessoa acabada, como vocês estão podendo ver, né? Mas isso tem a razão, vocês vão me apoiar, vocês vão concordar comigo. Eu tô aqui, ó, com a minha blusa, com o cordão de rapper, eu tô com o batom de roqueira, eu tô com o cabelo de mendigo, porque eu não pentei o cabelo hoje, porque comigo é assim. Gente, é o seguinte, eu tô desesperada e eu tenho um motivo para isso, vou falar pra vocês aqui agora o motivo pelo qual eu estou desesperada. Eu estou em semana de provas. Tem noção do que eu tô em semana de provas? Não, 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 eu tô muito mal, cara. Cara, gente, olha só, eu tô desesperada, eu não tenho tempo pra raspar minha perna cabeludo, tô cheia de pelo na perna, não consigo raspar o meu sovaco cabeludo, não consigo raspar o bigode, tudo por quê? Porque eu estou em semana de prova, gente Cabelo, ó, lavar cabelo Não existe lavar cabelo em semana de prova Se você sabe, não existe Só se me tacar dentro do vaso, lavar o cabelo dentro do vaso Com água de cocô, porque olha isso daqui, ó Eu tô com vergonha Aí a pessoa vai na rua assim como? Fazer prova Né, a pessoa que tá o quê? Estudando, né Olha aqui pra você ver, como é que eu tô mal Tô muito mal A pessoa faz resumo, ó, resumo Caderno, resumo Bota a letra vermelha pra chamar Atenção pra não dormir lendo isso daqui Olha aqui isso, gente Olha, eu tô assim, gente Inconformadíssima, eu tô desesperada O que acontece? O que acontece? Eu tenho que saber o negócio Dos sites, gente O que é navegação global O que é navegação estrutural Aprendi? Claro que aprendi Mas eu não queria estar vendo Estudar isso aqui agora Porque comigo é assim, ó, eu penso na seguinte forma Eu penso nessa seguinte forma A pessoa já tinha que nascer apta Pra fazer uma coisa Por exemplo, ela nascia apta Pra ser atriz Então, gente, não teria que ter uma formação Já nascia apto, entendeu? A criança desde pequena Já ia poder fazer uma cirurgia Já ia poder saber fazer uma casa De um arquiteto Ia ter que ser assim Eu acho Eu acho Que é um sacrifício pra gente Ficar durante a semana Sem se cuidar, gente Eu acho isso um absurdo Olha como é que tá meu cabelo Olha como é que tá Meu batom mal passado Por quê? Porque é o desespero da prova Desespero pré Pré-prova Que eu tô muito mal Aí eu te falo Aí eu te falo Isso aqui Isso aqui Isso daqui, gente Vocês acham que isso daqui Não é tortura? Por isso que eu botei vermelho Vermelho e azul Vou explicar pra que eu botei Vermelho e azul O que é o vermelho O vermelho É assim Eu sei que você tá mal Vai piorar No final do ano Vai tá pior essa matéria E o azul, ó O azul É aquele simbolo da paz Falando pra você assim Calma Você tá estudando hoje Mas amanhã você vai ter Um emprego legal Vai ser por uma boa causa Estuda Porque sem estudo Você não vai alugar nenhum Por que que eu te digo Sobre isso? Por que que eu não nasci apta Pra ser designer? Aí eu te pergunto mais Por que que eu não sou famosa? Por que que eu não sou famosa? Tá certo Tem gente famosa Tem faculdade Mas mesmo assim Por que que eu não nasci famosa, gente? É isso que eu fico assim Numa coisa Eu tô desesperada E época de prova, gente Eu não tenho tempo nem de cagar Eu cago com pressa Eu cago nervosa O meu silvaco tá pedindo socorro Me raspa Eu quero ver gilete Eu tô muito mal Eu tô muito mal, cara É sério Só porque eu tô mal assim Eu vou me jogar Nossa Cara Eu bati a mão Ai que bosta Eu bati a mão Mas gente, olha É isso que eu queria falar pra vocês Comentem aqui também Se vocês ficam desesperados Em época de prova E também me deem um like aqui Porque eu tô tão desesperada Que eu acho que eu mereço um like De desespero E comenta como é que vocês ficam Também em época de prova Se vocês estão em prova Se vocês já fizeram prova Se vocês estão tão mal Quanto eu estou tão mal Assim Porque eu estou muito mal Gente, é simplesmente isso É outra coisa Eu sei que eu não postei vídeo ontem É... Tô tentando ver se eu consigo postar Mas é por causa desse negócio Das provas mesmo Vai ficando complicado Porque faculdade não é igual escola Gente Faculdade é tortura É uma tortura Aí eu não consegui Aí eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês Estava estudando, né E vim fazer o vídeo agora pra vocês Porque eu não gosto de ficar ausente aqui Gosto de falar com vocês Então eu vim aqui Compartilhar com vocês Mais um momento da minha vida Porque é o momento da minha vida Eu sei que eu estou desesperada Por estar tendo que saber O negócio dos sites O que é grid Entendeu? O que é skits Eu fico assim Gente, o que tá acontecendo? Mas gente, agora eu vou embora Porque Tô calor já O cabelo aqui é tudo grudado Tô calor Eu tô calor E é isso Olha que make linda Tô rock Rock and roll hoje Rock and roll Nossa, rock and roll Mas gente, agora é sério Eu vou ter que ir embora Um beijo No coração de todos vocês Se você gostou do meu desabafo Se você concorda com o meu Se você já tinha que nascer apto Para fazer uma coisa Bota aqui embaixo um like Viviane para presidente Hashtag E gente, um beijo No coração de vocês E vamos todos nos desesperar Né? Agora eu vou dar uma cagada Apressada também Porque eu não consigo cagar com paz Né? Não consigo cagar Pra mim é como assim Momento de cagar É o momento de luz da vida Momento assim Do seu dia iluminado É o momento que você está cagando Mas o que acontece Em época de prova Eu não consigo cagar Assim, feliz Sentindo essa luz Entendeu? Eu sento uma coisa Me puxando Para de cagar E vem ler Caderno falando comigo Mas agora eu vou Gente, eu vou Porque eu preciso Né? Desse momento de luz Da minha vida Gente, agora um beijo Ó No coração de vocês E é isso aí Vamos estudar Vamos estudar Porque já que eu não tenho outro jeito Vamos estudar, né? Vamos estudar Porque É isso aí Eu quero comprar um iate Pra mim no futuro Ó Vamos estudar então Quer iate? Quer mansão? Vamos estudar, gente Beijo Ó Vamos estudar, hein? Vamos estudar, gente Vamos estudar, gente